É isso aí meu parceiro, é Mirson Brasa Estão me aceitando esse desafio aí Vou tirar uma música de ouvido aí pra rapaziada Vem com o Memorizinho aí, mais uma do Alindo Cruz, certo? Beleza, é só comprar o apostilo Pra esse tempo, é Mirson Brasa Se menor, né Badrinho? Se menor Se menor, me menor, aí sequencinha de Ali, quinta, quarta e sétima, né? Ré maior Voltou, faça no sétimo É isso aí, rapaziada Mi menor, aí ó Quarta e sétimo novamente Lato sétimo Pouco ré maior Aí subidinha Faça no meio de minuto, cinco e sétimo Mi menor, aí, molezinho, hein? Eita Subiu novamente Sequencinha de si menor Essa sequencinha tem na minha apostila Segunda apostila Aí, rapaziada, subiu, né? Subiu pro refrão aí, ó Aê Lá com o sol no baixo Faça no menor que sétimo Meti a diminuta, Badrinho, aí Aí subiu, é isso mesmo, né? Sol que sétimo maior Subiu, ó Subiu, é isso aí Subidinha novamente Aí subiu pro ré maior, subida Refrãozinho e ré maior Subidinha, né? É, tem uma da trave aí Mas é que ela tá no ouvido Aí você vai lá, rapaziada É isso aí, ó Diminutinho aí, pode ser? É, só maior Boa, passagem aí Pegou de surpresa Aí já voltou de novo Na música aí, né, Badrinho? É, mais ou menos isso aí, rapaziada Só acompanha nosso trabalho Que a gente vai tá lançando Uma pochila minha Do Patulino Composições próprias, Badrinho Mais ou menos aí Uma composição própria aí Eu e o Brasilino Nas canetas bonitas Aí nossa inspiração Pra rapaziada Então eu gosto de pagar De nós também, certo? É isso aí, Badrinho Você lembra o refrãozinho Do nosso que a gente fez lá Do? Boa Camisa Verde e Branco Vamos passar aqui então Rapaziada que já tá acompanhando O meu trabalho Vai continuar aí, né, Badrinho? É isso aí, rapaziada Continua acompanhando Nelson Braz aí Que tem novidades aí Bastante instrumentos musicais Isso aqui é um refrãozinho Do samba exaltação Samba que a gente fez agora Terminamos de concluir aqui Pra... Pra camisa verde e branco Camisa verde e branco, né? É o meu coração, certo, Braz? Tamo junto, é isso aí É isso mesmo Vamos mais ou menos Um refrãozinho Vai lá, vai lá Você lembra aí? Vamos tentar aqui, né? Ah, pra sempre vou te amar Ah, aqui é o meu lugar Verde e branco O seu manto É meu viver Quero salvar com você Ah, pra sempre vou te amar Ah, ah, aqui é o meu lugar Verde e branco O seu manto é meu viver Olha a primeira, olha a primeira Você lembra você, minha primeirinha? Quando o apito do mestre corrou A furiosa tocou Fazendo o chão tremer É o meu camisa que chegou Essência do samba Meu trevo também é raiz É isso aí, rapaziada Acompanha aí É isso aí, rapaziada Revisãobrasamusic.com.br Tamo junto, hein? É isso mesmo É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada